Este é o Roda Redonda, meu nome é Montalvo e eu sou ilustrador em São Paulo. Então, nós estamos aqui com o Dr. Paulo Gomes, que é um advogado especializado em direitos autorais. Esse é o escritório dele, a gente está fazendo a primeira entrevista. Obrigado por receber o Roda Redonda. Claro, Montalvo, eu que agradeço a sua vinda aqui. Um prazer. A gente tem uma pauta aqui que a gente vai seguir algumas dúvidas básicas, coisas que são perguntas recorrentes, buscando soluções com direitos autorais que poderiam ser úteis para o pessoal, para designers, para ilustradores, para fotógrafos. Uma primeira, que é muito recorrente, é aquela coisa, se está na web, pode usar? É interessante essa. Essa pergunta é boa porque é diária. O que a gente vê dando aula em faculdade, atuando no campo de comunicação, essa é uma pergunta que vem todos os dias. Se está na web, todo mundo pode usar. Nós temos que lembrar que a web é um outro caminho também, é um outro veículo de comunicação, e muitas vezes ele é um repositório de informações. Mas ele equivale, assim, a grosso modo, a um livro. Está no livro, pode ser usado, pode ser lido, pode ser examinado, mas não pode ser usado com total liberdade. Há restrições. Por quê? Porque há uma proteção não só do aspecto autoral daquele que criou a obra que está sendo divulgada, como também existem outros direitos, como os chamados direitos personalíssimos. Por exemplo, o direito de imagem, o direito de voz, o direito ao nome, o direito à privacidade. Então, muitas vezes o que a gente vê na web, há uma comunicação diária do dia a dia do povo, e que muitas vezes a título de reprodução informativa, jornalística, editorial, é permitido. Qualquer outra utilização como comercial publicitária não é permitido, sem autorização do próprio titular. A gente tem visto muito isso acontecer, tanto no mercado editorial, algumas imagens que são reproduzidas, sabe, sem autorização, mas uma coisa que eu tenho visto com bastante frequência é o mercado de estamparia. E você vai e descobre que uma imagem sua, ou de um amigo seu, ou de uma pessoa que você já conhece, ela está sendo utilizada em uma linha de produtos, e aí corre atrás do artista, alguém liga para ele, alguém diz, olha, sua imagem foi vista, sabe, na loja tal, às vezes é um artista estrangeiro, e muita gente simplesmente não sabe o que fazer numa hora dessa. Vamos dizer, pegaram uma imagem minha e reproduziram sem a minha autorização. O que eu faço numa situação dessa? Então, é interessante que, por exemplo, estamparia, ele tem dupla proteção. Ele tem a proteção no campo da propriedade industrial, como registro do desenho no campo de utilidade. Certo. O campo da propriedade industrial é assim, toda a maca, todo o desenho industrial, todo o ato que represente o objeto, uma utilidade, ele deve ser registrado no INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Mas ele também tem o aspecto autoral, o aspecto artístico da coisa. Então, você pode defender essa sua criação, tanto no aspecto propriedade industrial, quanto no direito de autor. No caso de um ilustrador que tem uma produção grande de imagens, de repente ele encontra numa loja essa imagem estampada e ele não registrou. O que ele faz no caso desse? Então, aí ele está protegido pelo direito de autor. Certo. Há uma diferença pequena em termos de proteção, porque no campo da propriedade industrial, como marcas, patentes, é necessário o registro do INPI para ter a garantia de uso, a exclusividade. O campo autoral não, não precisa registrar nada. O que basta é que seja divulgado e que ele comprove que a autoria é dele. Ele pode comprovar de vários meios. Um dele é a primeira divulgação, onde consta em qualquer lugar que foi ele o autor que está protegido. Os rascunhos, aquela coisa toda. Rascunho, é. Mas principalmente é quando ele tornou público aquela sua arte, aquela sua criação intelectual, onde ele está identificado. Ah, sim. Aí fica muito mais fácil, porque é muito difícil você ter um rascunho, que o outro pode dizer também, mas eu também tenho um rascunho bom. Cada um fez o seu. O bom é que haja uma divulgação realmente pública, para onde já designa quem foi o seu autor. Aí mata o problema. Muita gente faz, às vezes, um estudo, e essa série de estudos ele coloca no blog, coloca no portfólio, e não tem o uso comercial ainda dessa imagem, é só um material de estudo pessoal. Sim. Se a pessoa produz, sei lá, 50 imagens dessas, seria um custo muito alto para ele fazer o registro de cada uma delas, claro, claro. antes de publicar no blog pessoal. Perfeito. Qual é o direito que assiste esse autor, num caso de violação de direito de uma imagem que não foi comercializada ainda, que ela não teve a publicação, que não houve esse... O que ele precisa é demonstrar que ele foi um autor. Se ele já está usando comercialmente, ou até amadoristicamente, ele já tem a proteção do direito de autor. O que ele pode fazer? Ele pode entrar com uma ação judicial, para pleitear duas coisas. O primeiro é impedir a continuidade de uso. Certo. Que o juiz pode dar liminarmente, se ele comprovar desde logo que ele é um autor e que não autorizou. Certo. E segundo, ele pode pleitear perdas e danos, uma indenização pelo uso não autorizado. A obra intelectual, ele pode ser criação em qualquer segmento. Certo. Pode ser ilustração, pode ser fotografia, pode ser música. Ah, sim. Então, qualquer criação intelectual tem a mesma proteção em todos os casos. Então, tem um texto, um poema, alguma coisa. Exatamente. Certo. Exatamente. No sentido de captar uma imagem, e você descobrir que essa imagem está sendo utilizada ilegalmente, né? A gente tem vários recursos. Poderia ser uma fotografia de um outdoor, como já aconteceu, uma captura de página da internet, ou uma premiseta sendo mal utilizada. Quais são os mecanismos que um artista tem para fazer essa captura e usar isso como um recurso a favor dele no litígio? É. Em primeiro lugar, nós temos que lembrar que em se tratando de um processo judicial, depende de prova. O juiz só vai julgar a ação procedente ou improcedente pela ausência de provas ou pela produção de provas que compete quem está reclamando. Ah, sim. Então, o lesado deve tomar todas as cautelas. Se está usando em camiseta, ele compra a camiseta para servir como prova. Se está sendo usado em outdoor, por exemplo, ele fotografa o outdoor para demonstrar. Se está sendo usado através da web, existem outros meios. Ele pode baixar a página, imprimir, como também, principalmente, ele deve ir a um cartório de títulos e documentos, pedir ao tabelhão que baixe aquela página e ele vai certificar que naquele dia ele examinou e viu o que constava. Ah, com outro lugar. E ele lavra uma certidão. Como ele tem fé pública, aquilo que ele declarou é prova mais do que suficiente para o processo judicial. Isso é importante saber, porque muitas vezes a pessoa que teve a sua arte, a sua criação violada, isso é um insulto. E, às vezes, a pessoa só fica triste com isso. E ela não sabe o que fazer, não sabe como proceder. Às vezes, as pessoas têm esse tipo de problema e procuram um vizinho que é advogado, um amigo, só que o cara é criminalista, ou, às vezes, ele trabalha com direito trabalhista e tudo mais. Mesmo tendo o direito autoral favorável ao artista, ele é capaz de perder isso e procede. É, porque se não for bem orientado, bem focado, realmente não. E a área, o campo hoje autoral, tem muitos advogados, em todo o Brasil. Então, disseminou bastante. Então, esse é um campo muito interessante. Mas, portanto, deve procurar um advogado especialista. Muito bom. Eu queria que o senhor pudesse definir para a gente qual é a linha que divide a propriedade intelectual e de uma propriedade de marca, a diferença que existe, por exemplo, o botifo de uma empresa e a criação de uma imagem produtorial para a publicidade. Perfeito. Bom, tanto a propriedade industrial quanto o direito autoral estão englobados dentro do título de propriedade intelectual. Os dois dependem de uma criação intelectual. Só que no campo da propriedade industrial, o que rege mesmo é a utilidade daquilo que foi criado. Nós temos, por exemplo, a marca. A marca tem uma utilidade porque ela identifica a empresa, o indivíduo. Portanto, a marca, necessariamente, para ter proteção, ela precisa ser registrada no INPI. Ok. Então, esse é um fator importante. O direito de autor é toda e qualquer criação intelectual muito num aspecto mais estético do que de utilidade. Certo. Esse não precisa ter registro. Basta que haja uma divulgação e que, de alguma forma, comprove a autoria. Aí a proteção já é plena. A lei de direito autoral do Brasil, ela é pró-autor? É pró-autor. Muito. A lei, a primeira lei brasileira, veio em 1973, quando nós já tínhamos aqui direito de autor, só que não tinha uma lei específica. Certo. Ela já veio uma lei bastante protetiva, como deve ser, do autor, o criador intelectual. Certo. Então, há toda uma ascendência, dos direitos do criador do que daquele que vai usar. Ah, sim. Já na segunda lei, a 9.610, ela foi mais trabalhada e também é protetiva. Você vê que há algumas situações onde, de vez em quando, aparece uma ideia de que a criação intelectual ainda alheia, se ela tem uma finalidade social, de ampliação da cultura, ela poderia ser utilizada sem remuneração ao autor ou mesmo sem autorização do autor. O que, a meu ver, é um absurdo. É. É uma violação. É uma violação. É que isso começou, por exemplo, com alguns músicos, como o próprio Gilberto Gil, quando era ministro da cultura, ele próprio liberou algumas músicas dele para uso de forma ampla, sem qualquer remuneração. Mas eu entendi mais que ele estava fazendo um pouco de apresentação dele como ministro da cultura do que, na verdade, como um defensor do direito de autor. Então, doutor Paulo, o direito de uso de imagem, ele é uma pista de duas vias. Sim. Da mesma maneira que o autor tem a imagem protegida, como a gente falou agora, ele também tem obrigações e tem restrições quanto ao uso de imagem de terceiros quando ele usar uma referência para fazer um trabalho pessoal dele. A gente podia trabalhar sobre esses dois caminhos? O que acontece? Até onde chega o limite de você usar uma referência no seu trabalho sem que isso fira algum direito autoral ou sem que isso coloque o próprio autor em risco? Veja só, tem sempre dito que tudo que está no mundo pode ser utilizado. A beleza das flores, a beleza do espaço e daí para frente. Tudo é uma questão depois de como captar e como transferir essa beleza numa obra intelectual. Sim. Por isso que a obra, para ter proteção autorária, precisa ser original e, acima de tudo, criativa. Claro que original não quer dizer que nunca houve algo parecido, é que não havia exatamente naquela forma. Então, muitas vezes nós vemos e nos embelezamos por algumas situações, por uma obra de arte, por exemplo, onde você se inspira. já dizia o seguinte, que não é porque Shakespeare usou com Desdemona e Othello o ciúme como fator que ninguém mais pode usar o ciúme como elemento criativo. O ciúme não é patenteável. Exatamente. O que não pode é usar Desdemona e Othello num outro formato. Claro. Então, há uma linha cinzenta muito perigosa na hora de interpretação se houve apenas uma utilização referencial com elementos que giram em volta, mas sem usar elementos fundamentais que compõem a obra. Certo. Porque nesse instante, o segundo elemento é que demonstra que houve a intenção de plagiar. Nós temos esse campo o seguinte, hoje o Código Civil ele tem como princípio o princípio da boa-fé. Então, o juiz quando vai examinar se houve plágio ou não, se foi utilizada uma obra alheia para compor uma nova obra, ele vai pesquisar se houve a intenção. E a intenção é exatamente a composição de elementos essenciais da primeira obra que foram repetidas igual ou não. Quer dizer, o juiz ele vai, em cada processo, ele vai verificar as provas do processo. E fundamentalmente ele vai ver num caso de alegação de plágio se houve a intenção do autor de se apropriar de elementos da obra copiada. É, num caso hipotético, vamos supor, eu tenho uma ilustração para fazer de um corredor de 100 metros rasos. Eu não consigo fazer isso com um desenho de cabeça. Eu preciso buscar em alguma referência, em alguma imagem, algum corredor desses. Se eu usar uma imagem que ela seja protegida e essa imagem for reconhecível, isso fica na mão do juiz, isso é interpretativo? O juiz, claro, normalmente o juiz não é um especialista. Ele se vale sempre de um perito. E aí o perito é conhecedor profundo, ele sabe avaliar. normalmente é um fotógrafo, um ilustrador, aquele que trabalha com obra intelectual exatamente naquele campo. Ele vai saber avaliar se os elementos básicos da primeira criação foram reproduzidas parcial ou integralmente pelo segundo. Ah, está certo. Eu me lembro de um caso de um ilustrador americano muito conhecido que ele fez uma vez uma capa para um daqueles reviews de programas de televisão e ele usou uma foto de referência antiga que ele tinha de uma fazenda com uns cavalinhos e tal. Ele fez a personagem principal que tinha a licença de uso para fazer e com o cenário ele fez aquelas imagens do fundo mas bem em segundo plano só para compor a cena. Alguns meses depois que a imagem já estava na mar toca o telefone e era o advogado da família dos proprietários daquela foto querendo uma fortuna absurda querendo 100 mil dólares deles. E eles, pelo amor de Deus, eu não tenho esse dinheiro a gente trabalha tudo bem vamos trabalhar com isso vou pagar isso mas esse valor é impraticável. Eu acho que pela época ele tinha me falado de coisa de 4, 5 mil dólares que ele teve que pagar que era muito mais do que o valor que ele ganhou para fazer a capa daquela ilustração daquela edição mas o que ele achou que fosse só um uso referencial de um cenário de uma coisa de terceiro plano acabou custando bem caro para ele. Sem dúvida. Quais são os mecanismos que uma pessoa ou uma empresa tem para proteger a sua criação? Vamos fazer duas hipóteses uma agência com material de criação de toda uma equipe que trabalhou durante duas semanas para uma concorrência específica com outras agências tantas que quer ter aquele material garantido para que a agência eventualmente não saia prejudicada em apresentar uma campanha muito criativa muito legal ser descartada no processo de seleção e sei lá dois meses depois você vê todo aquele material ou parte daquele material sendo publicado e numa segunda hipótese um ilustrador que tenha só uma imagem que ele queira registrar como o método rápido simples fácil e barato que é isso? Bom, o primeiro como eu disse desde o início é necessário demonstrar a autoria certo no caso da agência de propaganda isso é até muito comum tanto assim que surgiu lá no Rio uma associação das mais antigas de agência de propaganda a associação brasileira de propaganda a BP onde ela tem um serviço de registro é mais um depósito de ideias publicitárias corporificadas em trabalho então a agência coloca todas as peças desenvolvidas pelas suas equipes no envelope lacra esse envelope e deposita nesse serviço da BP se houver um uso indevido vamos dizer que a agência não ganhou a concorrência mas depois ela viu que esse suposto pretendido cliente usou indevidamente peças que foram apresentadas ele pode entrar com a ação e com esse envelope ainda lacrado apresenta o juiz que o juiz vai verificar que ele já existia antes daquilo e a autoria era dele o mesmo pode ser mais ou menos o mesmo princípio para o ilustrador o bom seria que o ilustrador de alguma forma divulgasse o seu trabalho publicamente seja comercialmente ou não mas ele já tivesse isso divulgado publicamente agora se ele não tem seria bom fazer um registro na Escola Nacional de Belas Artes o registro é de valor ínfimo pode ser requerido diretamente pela pessoa não precisa de advogado para isso tem toda uma regra muito simplesinha facilita ou como pode até mesmo registrar em cartório de títulos e documentos fazer uma cópia uma cópia faz o registro aí tem um custo a folha é mais caro do que a Escola de Belas Artes mas ele tem pelo menos o início de prova o depósito não garante a exclusividade ou a demonstração que ele fez mas leva a presunção de autoria certo e a Biblioteca Nacional é o mesmo mecanismo? a Biblioteca Nacional é o mesmo a Escola Nacional de Música é o mesmo você vê até mesmo o Conselho Regional de Engenharia hoje vai ter um outro conselho típico ou específico de arquiteto o engenheiro assim como o arquiteto deve registrar obrigatoriamente os projetos dele esse projeto registrado também garante para o arquiteto então esse link que a gente acabou de falar eu vou deixar disponível aqui na descrição do vídeo não facilitar o acesso das pessoas perfeito doutor Paulo duas questões que se subdividem quando a gente está falando de direito autoral ele tem dois lados o direito autoral patrimonial e o moral eu queria que o senhor seclarecesse sobre esse aspecto e uma coisa que já pode entrar na mesma sequência é quando uma pessoa cria alguma coisa alguma imagem algum objeto de autoria dela é diferente é diferente quando ela tem um escritório próprio um freelancer alguma coisa assim ou quando ela está prestando serviços dentro de uma empresa vamos dizer um designer contratado de uma agência e tal como é que isso funciona? bom o primeiro aspecto é o seguinte o direito autoral realmente se subdivide entre moral e patrimonial patrimonial é o direito de uso é o direito realmente de utilizar comercialmente amadoristicamente qualquer forma esse direito patrimonial ele pode ser cedido de forma inclusive definitiva quem cedeu perdeu o direito quem recebeu tem o direito integral essa sessão também pode ser parcial ele pode ser por prazo determinado por finalidade específica por mídias por mídia que pode ser bem variável o direito moral não o direito moral é o direito a paternidade da obra é quase um direito genético um DNA seu é exatamente quer dizer a obra de Chopin até hoje tem como criador Chopin ainda que tenha caído em domínio público qualquer um pode usar a obra de Chopin mas nunca vão dizer que não é mais de Chopin ou que eu que cria a obra de Chopin esse é o direito moral portanto é o direito de vincular a sua imagem como autor e o direito de exigir por exemplo que seja citado o crédito autoral em qualquer divulgação perfeito então o que nós já vimos no caso do direito patrimonial como regra ele pode ser cedido seja integral ou não e a grande maioria das vezes existe a possibilidade dessa dessa sessão ela é pode ser onerosa como pode ser até gratuita isso seria opcional opcional de quem está cedendo claro no caso de uma criação de um funcionário de uma empresa qual é a diferença se você comparar com uma pessoa que tem um escritório em casa um freelancer não há nenhuma é interessante isso o que vai distinguir aí o direito é se a criação é individual ou se é coletiva ah sim no caso de um filme que tem muita gente envolvida quando há uma tida como obra coletiva que ela é criada por duas ou mais pessoas mas sob iniciativa e responsabilidade de uma terceira pessoa exemplo disso é uma campanha publicitária nós temos a dupla de criação que trabalha em conjunto e o direito de exploração disso é da agência de propaganda certo então no campo da obra coletiva o direito patrimonial é da pessoa organizadora em nome da qual é realizado no campo individual ainda que seja funcionário da empresa um ilustrador certo ou seja um prestador de serviço freelancer se a criação foi dele individual o direito autoral moral e patrimonial é dele certo agora ele vai poder eventualmente ceder os direitos patrimoniais inclusive de forma definitiva isso na hora vamos supor que ele vai ser contratado para trabalhar em uma empresa como designer ele já assina um documento que chama sessão de direitos autorais de obras futuras são obras que nem foram criadas ainda ele já diz como eu sou funcionário sou remunerado para criar e portanto eu cedo esses direitos de forma definitiva até as que eu vier a criar enquanto eu estiver vinculado com a empresa é importante ler as letras miúdas do contrato com certeza e a gente podia falar um pouquinho de direitos autorais internacionais como é que funciona daqui para lá se alguém usar se eles usarem uma imagem nossa aqui ou alguma coisa nesse sentido perfeito bom o primeiro aspecto é o seguinte quando nós somos por exemplo contratados para realizar um trabalho criativo nós somos contratados para criar intelectualmente uma obra mataria o problema ou reduziria sensivelmente o risco através de um contrato todos nós sabemos que contrato se contrata com e não contra ali deve estabelecer direitos e obrigações de ambas as partes então se alguém infringiu o contrato usou indevidamente não pagou etc o contrato protege outra situação é que você já tem uma obra pré-existente e um terceiro se você não tem nenhum vínculo com ele use indevidamente qual é a garantia sua então é preventivamente você deve ter demonstrado de outras formas que você é o autor seja através de registro seja a forma de divulgação e aí o primeiro elemento que você demonstra a sua autoria e segundo você deve obter os elementos indevidamente utilizados por ele também para comprovar que ele usou sem autorização como lembrete como lembrete não existe autorização verbal ela tem que ser sempre escrita para ser válida como uma demonstração de legitimidade então na lei não existe um fio de barba não existe todo contrato tem que ser escrito em termos de direitos de autor a própria lei autoral ela diz o seguinte no artigo 4 todo negócio que envolva direitos autorais e conexos é interpretado restritivamente isso quer dizer o seguinte só vale aquilo que consta expressamente no contrato não é interpretação elástica eu não posso dizer estou autorizando para usar em mídia impressa e também ser usado em mídia eletrônica então é restritivo no caso de obras brasileiras que são usadas indevidamente no exterior a pessoa o titular do direito pode processar o infrator lá onde foi usado aplicando a lei do país a mesma coisa que se for utilizada uma obra estrangeira no Brasil o titular vai poder processar o infrator aqui no Brasil sobre as leis brasileiras mas a lei autoral de forma genérica ela é muito parecida em todos os países porque a grande maioria são as são signatários de convenções internacionais de direitos autorais as leis são muito próximas perfeito olha doutor Paulo então eu agradeço muito todas as informações que o senhor trouxe pra gente é sempre muito esclarecedor a gente poder debater esse assunto e saber onde estão os limites onde é que as coisas começam e terminam muito obrigado eu que agradeço até mais durante a entrevista entre um take e outro a gente teve algumas conversas que ficaram registradas só em áudio se você chegou até aqui eu acho que você vai se interessar também pela segunda parte não tem imagens mas tem um bom conteúdo acho que vale a pena conferir ao mesmo tempo que o ilustrador ele tem os direitos da imagem dele garantido até onde chega por exemplo ele poder usar uma imagem de referência pra poder criar um trabalho baseado na imagem de outra pessoa até que ponto essa similaridade com o trabalho do outro pode ser perigosa pro artista perfeito você viu o complicado? não não? eu sei que eu achei complicado é é tudo questão de interpretação é essa linha qual que é essa linha até onde eu posso chegar e não devo ultrapassar que assim tem gente até que pisa na linha e fala eu pisei na linha eu pisei na linha é interessante o seguinte vale hoje o que muitas vezes decide uma demanda judicial é a intenção de copiar o código civil antigo em 1919 ele tinha como princípio o formalismo hoje o atual ele tem como princípio o princípio da boa fé então aquele que usou de alguma forma de boa fé sem entender que havia uma infração o juiz leva isso em consideração mas se o juiz perceber que houve uma intenção de cópia de aproximação ele colheu ali no plantão certo ele já sabe que aquilo que deu certo ele não vai correr o risco de copiar e utilizar sem correr o risco de afundar muito bom sabe o risco que temos hoje de uma forma geral principalmente propaganda antigamente nós tínhamos o código civil era em termos de fotografia imagem ele era extremamente restrito ele falava sobre o direito do fotografado de ter essa obra para ele sim é o direito chamado direito de retrato era a única coisa que existia o novo e atual já não é tão novo mas o atual código civil ele trouxe algumas novidades sobre os direitos personalíssimos onde ele estabelece o seguinte o direito autoral que não tem nada a ver com o direito personalíssimo o direito autoral ele tem ele é tido como um bem móvel se você é criador de um monte de ilustração etc quando você empacotar esses direitos se você já não cedeu esses direitos vão para os seus herdeiros ah sim como um lápis é um bem móvel um carro é um bem móvel muito bem então você pode transmitir inclusive por herança o direito personalíssimo ele não é um bem não é um bem é um direito só então o camarada que morreu em tese ele não vai deixar esse bem mas o código civil deu um jeito de proteger dizendo o seguinte existe o direito de proteção aos direitos personalíssimos para os descendentes da pessoa falecida até a quarta geração na linha reta ou colateral isso quer dizer o seguinte na linha reta primeiro grau filho depois neto bisneto tataraneto na linha colateral irmão sobrinho sobrinho bisneto ou sobrinho bisneto então esses podem reclamar pelo uso indevido do nome da imagem da voz dos seus descendentes inclusive da imagem caricatural saiu com um comercial uns anos atrás dizendo o seguinte aparecia a garotada travestida de personagens então aparecia a Lady Di uma menina vestida em Lady Di e fizeram também do Einstein aquela figura clássica de botar na língua de fora muito bem a Lady Di ninguém reclamou passou o Einstein empresa licenciadora de personagens ele falou assim eu tenho o direito de autorizar ou não mas quem é que te deu esse direito foi uma universidade foi uma empresa internacional Inc dos Estados Unidos e quem deu esse direito para ela foi uma faculdade hebraica de Jerusalém e quem deu o direito para a faculdade precisar ser um descendente do Einstein não cair do céu eles não conseguiram comprovar então não pegaram tem que ser de cartorial mesmo qual é o índice de sucesso? uma prova e acaba tudo uma prova mal produzida ou a falta dela a nova temporada desse canal vai ser bem diferente do que eu tenho feito até agora além do bate-papo com convidados eu vou gravar trabalhos de andamento timelapses falar em detalhes sobre técnicas de pintura desenho macetes que eu uso aqui no estúdio materiais equipamentos talvez mais um convencional do que no digital vai ter desenhar lápis pastel óleo técnicas mistas sketchbook encadernação afinal o assunto não vai faltar como sempre eu posto os vídeos novos no facebook mas você pode assinar o canal e ficar sabendo quando tiver novidade se você gostou desse material compartilha o link pode ser útil para outras pessoas também então obrigado pelo seu tempo e até mais tchau 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 tchau